Tá preparado, Azul? Eu estou mais do que preparado pra fazer mais uma base. É, o desafio do vídeo de hoje não vai ser fácil. A gente vai ter que enfrentar um apocalipse de Homem-Aranha malvado. Nossa, é sério? E se ele prender a gente na teia dele? Aí eu não sei, mas aí que tá, a gente também pode prender ele na teia, porque olha só. Ó, viu, tem pra gente também. Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, estou na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. A galera tem que deixar o like e se inscrever pra ajudar a gente a conseguir derrotar todos os Homem-Aranhas malvados. É isso aí, então, galera, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Isso aí, então, vamos que vamos, Azul. Vamos nessa, Julinha, você tá com os blocos vermelho e azul aí também? Aham, tô. Caraca, veio um montão de blocos pra gente dessa vez, hein? Vem um montão de blocos pra gente dessa vez. Vamos fazer a formada dessa base hoje um pouquinho diferente. Deixa eu pensar o que pode fazer. Ah, pode ser listrada, deixa de dois blocos mesmo. Dois blocos? Aiê! Não vai quebrar, não. Ignorante essa. Não vai quebrar, não. É, ela concorda ainda. Eu tenho poucas ideias pra você. Enquanto você vai fazendo do azul, então, eu já vou fazer mais dois aqui de vermelho. Tá falando disso? Poucas ideias. Poucas ideias é vergonhável. Ah, moleque. Ah, olha ele. Olha, galera, eu acho que eu tô andando muito. Esse carioca falsificado aí. Eu tô andando muito com a Júlia, fica me mostrando as músicas de São Paulo, eu fico com as músicas tudo de São Paulo na cabeça, pessoal. É? Ai, Júlia. Diz que é do Rio, eu sou carioquinhas, carioquinhas. Valeu? Eu quero subir. É? Então vai virar a mulher aranha, vai? Para, hein? Vamos proteger em volta. Nossa, eu tive uma ideia. Júlia, você tem uma picareta aí? Não. Será que a gente podia fazer as janelas com teia também pra gente poder conseguir ver aqui fora? Ah, boa ideia. Ia ser muito legal. Eu vou fazer uma picareta. Tá, puxa aí pra gente, então. Enquanto isso, eu vou abrir mais aqui. Vamos fazer uma picareta que a gente esqueceu de pegar. É, a senhorita sempre esquece de pegar a nossa picareta, né? É, e dessa vez a gente não tem escudo de novo também. Ei, que maravilha. Vamos jogar no modo hardcore hoje, então, aqui fazendo essa base do meu aranha. Hoje vai ser hardcore, hein? Sem escudo é hardcore. Será que eu consigo guardar pra você, Júlia? Você quer? Eu quero. Então me dá uma picareta aí que eu tô sem picareta. Mano, eu não teimo nada. Eu não teimo nada. Não! Ah, legal. Cai lá de cima. Tudo bem. Ô, Azul, mas você sabia que eu sei fazer uma mágica? Que mágica? Ó, quer ver? Tipo assim, se eu falar... Tudo que eu falar, tipo, com muita vontade, a gente ganha. Quer ver? Passa aí! Cadê? Tipo, eu quero muito escudo. Quê? Perde! Falei! Então vai, fala assim, eu quero muito uma picareta de iron. Vai, faz. Eu quero muito uma... Peraí, como é que é? Uma picareta de iron. Eu quero muito uma picareta de iron. Vai. Estraga a mãozinha. Calma aí, calma aí. É picareta de iron? Tá, eu quero muito uma picareta de iron. Olha só! Aqui tem a picareta de iron! Tá de bobeira! Olha que maravilha. Que coisa é? Ó, vou fazer então aqui uma janela aqui. Uma aqui. Ei, pera! Você pode pegar mais uma coisa pra gente? O quê? Deseja e lã branca. Pra quê? Pra gente fazer o olhinho do Homem-Aranha lá em cima. Lã branca e lã preta. Aí tu já tá querendo demais, Azul. Não, é sério. Pra ficar bonitinho, vai ficar legal a carinha do Homem-Aranha aqui, ó. Eu não vou desejar ela não. Ah, vai por favor, Julinha. Deseja tu aí. Ah, não. Não, não, não. Tá desejar nada que eu quero. Mas será que não dá pra eles passarem aqui na teia? Mas aí vão ficar presos. É, aí a gente pode pegar e matar. Quer dizer, não sei. Ah, é. Vamos fazer isso. Pode ser, né? Vai dar bom, vai dar bom. Então, agora precisa só do olhinho do Homem-Aranha lá pra mim. Cadê? Não precisa, faz de teia, olho. Ah, não. Quero fazer comigo. Não. Ah, é? Tá bom então, viu? Tá bom. Quando você me pedir também pra fazer as coisas pra você, eu gostava muito. Você vai continuar não fazendo, porque você nunca faz. Ah, é assim? É. Ah, então tá bom. Tá bom então. Entendi, viu? Ó, tô protegendo tudo com teia. Em volta. Eu acho que a teia vai ajudar a prender os Homem-Aranha. Os Homem-Aranhas. Os Homem-Aranhas. Homem-Aranhas. Nossa Senhora. Um Apocalipse de Homem-Aranha não chama não. Não, não é Homem-Aranha. É Homem-Aranha malvado ainda. É o pior que tem. Malvado ainda, né? Porque o bonzinho não ia fazer nada. Chama o Homem-Aranha malvadão. Gostou, né? Gostou da paródia. Pera aí. Tem uma paródia disso? Não, eu que tô cantando. Eu acabei de fazer. Ah, tu criou agora. Ficou boa, não ficou? Não. Ela nunca apoia eu, galera. Nunca me apoia. Tô brincando. Ela sempre atrapalha. Eu nunca consigo fazer a porta direito. Júlia. Nada. Você já fez a porta da casa? Da base? Pois é. Não. Mano, o que que tu tá fazendo? Eu tô fechando o teto. Eu tava fazendo a escada pra subir aí. Você fez isso aí pra quê? Pra fechar o teto? Você não fez escada de madeira? Você botou a escada de madeira ali no meio do caminho? Júlia, o que acontece é que a escada de madeira estava pra ser terminada, entendeu? Aqui, ó. Ah, entendi. Aí você atrapalha o meu desenvolvimento aqui, construral, tá? É o quê? O meu desenvolvimento construral, tá? Você tá atrapalhando. O seu desenvolvimento construral? Construral. Porque eu estava fazendo uma construção impecável. Você pode desejar uma pazinha aí também? Não. Nossa, mas também tu não ajuda com nada, viu? Já tá querendo de naz, hein? Pelo amor de Deus, para de ser preguiçoso. Júlia, você não era assim não, viu? Ah, não. Você já foi melhor também, viu, Hazor? Esperava mais. Vou terminar de fazer aqui minha escada que eu ganho mais, que tem gente que aqui que eu não quero ficar desenhando as coisas. Ah, finalmente, né? Fez alguma coisa. Gente, ela tá afim de me irritar hoje, eu acho, hein? Agora eu vou atrapalhar o seu desenvolvimento do cavalo, ó. Ah, meu desenvolvimento do cavalo? Então a gente vai ficar sem chão. Não, não, tá bom, parei. Tá, vamos lá. Vou tentar fazer o olho... Vou ficar com esse chão horroroso. Será que eu consigo fazer o olho do Homem-Aranha aqui? Com a teia? Consegue. Vamos ver se eu vou conseguir, ó. Aqui, aqui. Nossa, vai ficar horrível, velho. Ele ainda pergunta por que eu não queria dar pra ele o negócio. Vai ficar horrível. Vai ficar horrível porque eu tô fazendo de teia, tá? A culpa é tua. Tá? Que se eu tivesse o negócio direito... Ia continuar ficando horrível. Nossa, cara, ela é muito insuportável comigo, velho. Eu não aguento mais essa garota, não, viu? Tá, eu tô fazendo aqui o olhinho do Homem-Aranha aqui fora. Não tá feio, não, tá? Mas poderia estar melhor. Poderia estar um pouco melhor. Se alguém tivesse desejado a lã branca e a preta que eu pedi, tá? Então você não vem falar do meu olhinho do Homem-Aranha, que eu vou ficar bravo pedindo, viu? Olha, assim, sem querer ofender, mas tá igualzinho. Tá, maravilha. Obrigado. Sabia que eu era capaz de fazer mesmo. É, mas é só porque eu não queria ofender, porque se eu quisesse... Julia, tu quer entrar numa briga comigo aqui? Já já tu vai ver o apocalipse de errado na tua vida, viu? Já já tu vai ver rapidinho. Ah, é? É. Maravilha. Olha essa porta feia, velho, que você botou aqui também. Meu Deus do céu. Que mau gosto que você tem, Julia. Então pega outra madeira aí, bonitão. Vou colocar mesmo outra madeira aqui. Onde que tem outra madeira aqui? Não tem outra madeira aqui. Tá do bioma de seca que é outra madeira. Ai, nossa, velho. É, vai ter que ser essa aqui mesmo. Tem que ser essa aqui mesmo. Pronto. Mas deixa aqui, vou estar bonitinho. Ainda botou a porta pra fora. Quem disse? Eu. Ué, tá certo, tá não? Não, é a do outro lado. Fica melhor pra gente entrar. Correndo. Nossa, que frescurado. Mesma coisa, gente. É sério. Eita. Olha lá, mesma coisa. Ah, agora ficou boa essa porta aí, viu? Agora essa porta aí ficou boa, sabe? Vem logo, arrasou. Ó, pera aí que eu tô fazendo um caminhozinho aqui, ó. De teias. Que aí quem tiver vindo de lado. Ficou. Hã? Ficou, ó. Gostou? Do meu orinho, do meu aranha ali, ó. Ficou igualzinho, não ficou? Tá, tá igualzinho. Vem, vem, vem cá, vem cá. Essa minha ouça, você falou que tá com um jeito meio debochado, meio risonho. Eu não. Eu jamais, jamais. Tu falou. Ai, alguém me dá um tapa. Júlia. A gente tá cercado. Meu Deus. A gente tá cercado, Júlia. Pera, sabe aqui. Nossa, e não dá pra bater na teia não, viu? Não dá mesmo. Vem cá, vem cá. Ei, calma aí. Não dá pra pular na teia, não é? E se a gente, então, quebrar essa teia que tem aqui e bater neles aqui? Ai, tá vendo? Eu falei que até... Nossa, a gente tá muito cercado, Júlia. Olha quanto homem-aranha. Nossa senhora, tem muito. Calma aí, deixa eu subir pra eu ver. Olha a cara dele de malvado. Meu Deus. Meu Deus. Júlia, de comida. Meu Deus, Azor, tem um monte. Nossa, tá muito lagado. Pera. Cuidado. Não abre a porta. É, você tá atacando flecha? Sim. Ai, que susto. Achei que além dos homem-aranhas ainda tinha os esqueletos ainda. Não, é. Nossa, olha quantos. Ainda bem que a gente botou o teia, hein? Verdade. Se não fosse as teias ali, acho que eles iam invadir ali, ó. É. Júlia, olha quanto. Não, não, não tá dando certo teia, não. A gente vai ter que bater de lá mesmo. É, verdade. Nossa, a gente tem que eliminar alguns pra parar esse lag. Verdade. Tá, vamos quebrar aqui. Não tá fácil, não. O negócio aqui. Olha a cara dessa aqui. Esse aqui é maluco, Júlia. Ai, precisa comer alguma coisa. Vai, vai. Tô batendo, tô batendo. Tô batendo. Ele tá te batendo, não? Ele tá te batendo, não? Ele tá te batendo, né, Azor? Tem uns que estão, né? É, ó. Calma aí. Aí. É só ficar um pouquinho mais distante que dá pra bater nele, ó. É, então. Eu tô na posição certa, que eles não conseguem me bater e eu consigo bater neles. Eu tô aí copiando tu aqui, ó. Até eles conseguirem chegar aqui. Júlia, bota aí no físico pra você ver. Você consegue ver mais ou menos de fora. Já foi, eu eliminei um. Foi? Depois de um século. Deve ter uma deslagadinha aqui, né? Ai, ai. Da mãe. Nossa, quando você elimina já dá até um alívio. Júlia, tem muito Homem-Aranha ali fora. Meu Deus do céu. Ele tá com uma cara de brabo. E eles são fortes, mano. Nossa, eles são muito fortes. Calma aí. Boa. Tô eliminando esses. Foi na flechada agora. Toma. 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 Aí vai. Toma essa. Toma essa. Toma essa, seus Homem-Aranha feio. Ó a boca dele, coisa horrível. Sim, mano. Ele tem uma cara de brabo. Olha os nantão pra fora. É, mano. Credo. Não, não. Não gostei, não, desse Homem-Aranha. Ó. Pensa pelo lado positivo também, né? A gente já conseguiu fazer com que a nossa base funcione. Então eles não conseguem chegar muito perto. E quando chega, eles não conseguem pular. Por causa da teia. É verdade. Eles ficaram presos. Parece que eles estão presos no próprio veneno. Verdade. Tá vendo? Tem uns que tem uma faca na mão, mano. Sim. Tem uns que estão com faca e outros que estão com teia. Meu Deus do céu. Chulha aqui, já tô passando a limpa aqui já, ó. Também. Boa. Vamos ver ali. Caramba, parece que quanto mais a gente mata, mais tem. Do outro lado tem. Nossa, eles estão com faca, velho. Que horror. Eu preciso só de um lanchinho aqui agora, porque eu tô com muita fome. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Tem muito aí ainda? Toma essa. Toma essa. Tem. Tem muito, velho. Você vai ficar aqui até amanhã. Tem muito. Não, nem fala isso, não. Nem fala isso. Eles são fortes. Pronto. Aqui eu já eliminei todos. Deixa eu eliminar aqui também. Caraca, tem um zumbizinho aqui. Já eliminei todos na sua janela? Júlia, olha quantos tem nesse lado de cá. Nossa, tem até zumbi pra melhorar essa situação aqui. O zumbi podia ajudar a gente, né? Maravilha. É, então. Que maravilha. Vou tacar um pouquinho de flecha agora. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Ó. Ó. Ó, eliminei uns aqui, hein. Boa, boa. Tá tacando flecha em uns aqui. Nossa. Sai daqui, zumbi. Júlia do céu. Tem muito Homem-Aranha do Mal aqui. O zumbi não sai daqui. Ah, legal. Agora tem um esqueleto. Olha lá. O esqueleto vai acertar eles. Isso, boa, boa. Nossa, mataram o esqueleto. Deixa eu ver. Faz eles brigarem. Ai, ai. Eles mataram o esqueleto. Sério? Aham. Será que dá pra ver através da parede? Vamos lá em cima ver quantos. Se tem muitos ainda. Nossa, a gente tá batendo o tempo todo e eles não morrem. Deixa eu ver se tem muitos ainda. É, então. Eles são muito fortes. Ó, aqui tem alguns. E aqui? Nossa, aqui tem mais alguns ali na frente. Meu Deus, Júlia. Você é muito Homem-Aranha, malvado? Ah, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o jeito é a gente ficar na nossa base mesmo, viu, Razor? Verdade. Não vamos sair daqui por nada, hein? Você nem ouve pisar lá fora, Júlia. Eu, hein? Tô fora. Vamos ficar aqui só eliminando eles. Você é meio teimosa, né? Eu? Então, o que eu vou fazer com você? Vou te deixar preso aqui na teia. Razor. Pra você não escapar. Tá bom? Eu não acredito. Você vai ficar aí quietinho, obedecendo aí do castigo. Ai, você vai ver, Razor. Você vai fazer o quê? Não, Júlia. Para! Júlia, eu vou afogar na teia, Júlia. Júlia. É, isso mesmo. É, então você vai ficar também? Vai ficar todo mundo preso na teia. Tá todo mundo preso aqui agora. Tô nem aí. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu!